Vamos então a do carro de boi? A do Elmo? Vamos dessa. Já fui carreiro. Isso. Não tenho mais boi, não tenho mais carro e nem cambão. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão. Não tenho mais boi, não tenho mais carro e nem cambão. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão. E lá vai meu carro sumindo naquela estrada. E ouço a cantiga doadinha apaixonada. Meu boi mimoso, coração inalvegante. Muita saudade tenho do meu diamante. Muita saudade tenho do meu diamante. Muita saudade tem do meu diamante. Não tenho mais boi, não tenho mais carro e nem cambão. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão. Não tenho mais boi, não tenho mais carro e nem cambão. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão. E semana inteira ouvindo esta atuada. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão. Já fui carreiro, já deixei o meu sertão. Mas trago tudo dentro do meu coração. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão. Vendi as cangas com os cãs e zintelferrão.